Então, no capítulo 3, o professor Francisco Rüdiger começa com a sua linha do tempo pensando sobre a tecnologia para os antigos, logo em seguida para os modernos, e por fim, ele aborda dois ou três, a gente poderia dizer, três grandes perspectivas em torno da tecnologia. E é importante aquilo que ele pontua já na página 73, quando ele diz que a distinção entre esses termos, entre os termos técnica e tecnologia, é uma distinção que se funda historicamente. Essa ideia é bastante importante, é justamente por isso que ele desenvolve o seu capítulo 3, para mostrar que, como nós sempre pontuamos aqui, a tecnologia nunca pode estar apartada das noções de cultura e de sociedade. Então, evidentemente, quando a gente pensa no avanço social, a gente imediatamente pensa também no avanço técnico. As duas coisas andam lado a lado, porque, afinal de contas, nós só podemos pensar numa necessidade técnica, numa necessidade de produção técnica, quando a gente pensa que essa necessidade advém do social.